Hoje a gente vai colocar os principais times paulistas e cariocas nos Estados Unidos. Pois é, e a MLS tem um regulamento bem interessante e eu tô bem curioso pra ver como os times brasileiros vão se sair por lá. Então bora ver isso, mas antes, se você ainda não conhece o canal, mano, já se inscreve pra não perder mais nenhum conteúdo. Deixa o seu like agora pra não esquecer e sim, bora pro vídeo. Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec, bora que nós já estamos aqui no modo carreira com os paulistas e os cariocas aqui na MLS, né, nos Estados Unidos. E pra quem não sabe, lá nos Estados Unidos nós temos a Conferência Leste e a Conferência Oeste. É como se fossem dois grupos diferentes, tá? E eu bem que tentei, galera, deixar só os paulistas em um grupo e só os cariocas no outro, mas não rolou. O FIFA não ajudou, mano. Quando eu mudo os times, buga tudo aqui. E então acabou ficando, ó, na Conferência Leste, Corinthians, Flamengo, Fluminense e Palmeiras ali embaixo, né, um grupo bem forte. E na Conferência Oeste nós temos o Botafogo, o Santos, o São Paulo e o Vasco. Ficou desse jeito fazer o quê? E agora então, bora começar a simular isso daqui pra gente ver o que é que vai rolar. E enquanto vai simulando, eu quero lembrar vocês que esse vídeo aqui tem o apoio do melhor aplicativo de futebol que existe. E eu tô falando, claro, do OneFootball. Nele você pode acompanhar ali o seu time do coração ou qualquer outro time e você vai vendo notícias, escalações, jogos em tempo real e até mesmo jogos ao vivo, olha só. Isso porque o app também transmite algumas competições totalmente de graça, como por exemplo o Campeonato Alemão, que tem todos os jogos. E a grande novidade, rapaziada, é o lance ao vivo. Antes você só tinha os melhores momentos após os jogos, mas agora isso mudou. Você vai poder acompanhar lances e gols das competições da Comebol logo depois do lance acontecer. Ou seja, sair um gol do seu time lá na Comebol Libertadores ou Comebol Sudamericana, corre pro OneFootball que você vai conseguir ver. Então, mano, se eu posso te dar uma dica boa, não perde tempo não. Baixa logo aí o OneFootball, é 100% de graça. E o link, como sempre, vai estar bem fácil aqui na descrição do vídeo, beleza? E fechou, molecada? Eu já simulei aqui até o final da nossa primeira temporada, hein? O que será que aconteceu? Bora ver. Olha só, o Corinthians ficou em primeiro aqui na Conferência Leste, o Flamengo ficou em terceiro, o Palmeiras em sexto e o Fluminense em oitavo. O Fluminense nem se classificou, mano. Já começou surpreendente na outra conferência aqui. O Santos foi o líder, 62 pontos, Botafogo em terceiro, Vasco em quinto e o São Paulo nem se classificou, ficou em oitavo também. Rapaz, o que é que aconteceu? Bora pro mata-mata, olha só. Já tivemos logo de cara um Flamengo e Palmeiras e o Flamengo passou nos pênaltis. O Vasco foi eliminado ali pelo Seattle e o Botafogo conseguiu eliminar o Los Angeles FC. Com isso, meus amigos, vamos para a semifinal de conferência, tá? É meio complicado isso aqui, mas vocês vão entender quem foi o campeão e isso é que importa. Na primeira semifinal de conferência, mano, nós tivemos aqui o Santos vencendo o Saunders, o Botafogo passou pelo Earthquakes, o Corinthians também eliminou ali o New York City e o Flamengo também eliminou o Columbus Crew. Nessa parte aqui, todos os brasileiros avançaram. E aí nós temos a final da conferência, né? É meio confuso como eu falei pra vocês, mas dá pra entender. Seria até mais fácil chamar essa fase aqui de semifinal porque tem quatro times, mas beleza. A MLS é bem doidona, mano, mas é assim. Final da conferência, o Corinthians eliminou o Flamengo 1x0 e o Santos bateu o Botafogo. Ou seja, tivemos uma final paulista, né? Uma final de paulistão, o Corinthians e o Santos rufem os tambores. 3, 2, 1, quem foi o grande campeão? E foi o Corinthians. 4x3 nos pênaltis. Depois de um empate ali por 1x1, então o Corinthians é o primeiro campeão aqui do nosso experimento. Já começou bem ganhando a Liga, tá? Por mais que tenha um mata-mata aqui, esse campeonato é o nacional, é a Liga. E sim, nós temos a US Open Cup, que seria a Copa dos Estados Unidos, né? Bora ver então quem é que foi o grande campeão e foi o Minnesota United, ô louco. Como assim, mano? Bora voltar tudo aqui até o começo, ó. O Santos ganhou do Corinthians nessa Copa aqui, eliminou. O Flamengo eliminou o Timbers. O São Paulo eliminou o Los Angeles Galaxy. E o Vasco acabou caindo pro Seattle, hein, mano? O Saunders FC ali. Nas oitavas de final, o Santos tomou 3x0 do Minnesota, o campeão. Flamengo eliminou o Kansas. O Dallas eliminou o Botafogo. San Jose ali, o Earthquakes, né? Eliminou o São Paulo. Tem o Red Bull ali, mas não é o Bragantina, tá, galera? É o Red Bull New York. Quartas de final, o Earthquakes eliminou o Flamengo, que era o último brasileiro aí, né? O que chegou mais longe, não rolou. Na semifinal aqui já não tinha mais nenhum. Então, dessa vez, na primeira temporada, não rolou times brasileiros aí, campeões. No caso da Copa, né? O Corinthians ganhou a Liga. E olha só, o Tiquinho Soares foi o artilheiro aqui da MLS, né? Da Liga. 19 gols, Pedro Raul e Yuri Alberto muito bem. Gabigol apareceu, Alain do Fluminense, Luciano. Aparece o Keno ali embaixo também, inclusive. Um inscrito comentou recentemente, né, que do Fluminense nunca aparece o Kano. Ele que é o grande artilheiro do time aí na vida real. E aqui no FIFA nunca aparece, mano. Sempre aparece aquele Alain ali. Às vezes o Keno, mas nunca o Kano, mano. E já na Copa, o artilheiro foi um cara do Minnesota, Fraga Pane. Três gols pra ele só. E aqui aparece o Pablo do Flamengo, né? O zagueiro. Luciano do São Paulo, Bruno Henrique do Flamengo. E olha só, o Yuri Alberto foi o melhor jogador da MLS aqui eleito. O melhor goleiro foi o Santos do Flamengo. Tá aí o Tiquinho Soares, né? Que foi o artilheiro. Nós temos aqui também a seleção do campeonato. E dos times brasileiros, nós temos o Santos do Flamengo. O Lucas Braga do Santos. O Arrascaeta do Flamengo. O Adson do Corinthians. Tiquinho Soares do Botafogo. E o Yuri Alberto do Corinthians. Então até que teve bastante gente aí na seleção. E já estamos aqui na segunda temporada, galera. Caso alguém esteja se perguntando. Infelizmente aqui nos Estados Unidos não tem nenhuma competição continental, tá? É só a Liga e a Copa mesmo. Então aqui no FIFA não tem como eles ir pro Mundial, por exemplo. Vai ser só a Liga e só a Copa. Meio triste, mas tá bem legal aqui porque a Liga e a Copa tem um formato bem interessante. E chegamos no final da segunda temporada, meus amigos. Eu tô curioso pra ver o que rolou, hein? Quem foi campeão? Se você também tá curioso, já deixa o seu like e bora conferir. E olha só, dessa vez na Conferência Leste mudou os times, mano. Pois é. Como eu falei pra vocês, buga demais aqui quando a gente troca os times, né? Coloca os brasileiros. Dessa vez aqui na Conferência Leste tinha Santos, Botafogo, Flamengo e Corinthians. Corinthians era o atual campeão, ficou em sexto só. Santos, Botafogo e Flamengo foram os três melhores. O Santos foi o primeiro. Então nesse grupo aqui, nessa conferência, todo mundo passou. Bora ver a Oeste. Olha só, o Fluminense foi o primeiro aqui na Conferência Oeste. Palmeiras em segundo. Vasco em terceiro. E o São Paulo conseguiu passar, ficou em sexto. Bora então pra fase 1 do mata-mata. Olha só, o São Paulo eliminou o Vasco. O Palmeiras meteu 4x2 no Timbers. O Corinthians eliminou o Flamengo. E o Orlando City eliminou o Botafogo. Com isso, bora pra semifinal da conferência, que é como se fosse uma quarta de final. O Santos passou nos pênaltis aqui contra o Inter Miami. O Corinthians eliminou o Orlando City. Fluminense eliminou o Earthquakes, né? O San José. E o Palmeiras eliminou o São Paulo. Final da conferência, que é como se fosse a semifinal. Corinthians 1x0 pra cima do Santos. E aliás, virou Copa do Brasil, né? Só time brasileiro. E Palmeiras 2x0 pra cima do Fluminense. Ou seja, mais uma final de Paulistão, né? Corinthians e Palmeiras dessa vez. Rufem os tambores 3x2x1, que foi o grande campeão. E foi o Palmeiras. Corinthians poderia ter sido ali bicampeão. Não conseguiu. Um título, então, pro Corinthians. E um título para o Palmeiras, por enquanto. Mas, bora ver a US Open Cup. Será que dessa vez algum brasileiro foi vencedor? Vamos ver. Entrando aqui na tabela. E o campeão foi o Santos. Dessa vez, tivemos um brasileiro vencendo a Copa. Santos 3x1 pra cima do Flamengo. Bora ver onde os outros times caíram. Olha só. Semifinal não tinha mais nenhum outro time brasileiro. Nas quartas de final, também não. Então, todo mundo caiu aqui nas oitavas ou na primeira fase. O Orlando City eliminou o São Paulo. O Flamengo eliminou o Vasco. O Corinthians caiu pro DC United. E o Botafogo acabou caindo pro Santos. Eu acho que o Fluminense acabou nem jogando aqui nessa temporada. E olha só quem foi o artilheiro aqui da MLS. O William José, que está de volta ao São Paulo, mano. Olha só. 17 gols junto com o Cano do Fluminense. Mais uma vez, o Cano não apareceu. Rony foi muito bem também. Ali o Lucas Braga também. Alain do Fluminense de novo. Paulinho do Corinthians. Yuri Alberto do Corinthians. E Rafael Navarro do Palmeiras. Já na Copa Nacional, o Fletcher do New York Red Bulls foi o artilheiro. Mais o Juan do Santos foi muito bem. Rian Luca do Flamengo. E mais um pouco abaixo ali, o Soteudo do Santos. Matheusão e Felipe Luiz, além do Galarza. E aqui na notícia aparece o Cano, né? Como o grande artilheiro. O melhor jogador da competição foi o Cano também aí. Do Fluminense jogou muito. E temos a seleção aqui da MLS. Dessa vez, bastante brasileira, hein? Acho que mais ou menos igual na primeira temporada. E esse aqui é o William José, né? Pra quem não se lembra aí, ele jogou realmente no São Paulo. Acho que jogou no Grêmio também. Depois foi pro Europa. Tava na Espanha por muitos anos. Voltou aqui então pro Tricolor. E se tinha alguém curioso aí pra saber como é que ficou o Brasileirão sem os paulistas e os cariocas. Olha só, o Cruzeiro foi o grande campeão por aqui. 76 pontos. Bragantino foi bem. Coritiba, Galo, Fortaleza. E o Houston Dynamo, né? Que é um time da MLS que foi parar por lá. Tinham vários, né? O Real Salt Lake tava ali, mas foi mal. Colorado, Rapids. E os rebaixados, né? Foram apenas os times da MLS aí que são realmente mais fraquinhos. E bora pra terceira temporada, galera. E novamente os grupos mudaram, né? As conferências tão com outros times aqui. Dessa vez, na Conferência Leste, nós temos o Fluminense, o Palmeiras, o Santos e o Vasco. Já na Conferência Oeste, temos Botafogo, Corinthians, Flamengo e o São Paulo. Vamos ver se nessa temporada aqui algum carioca consegue chegar na final, né? Porque nem isso eles conseguiram até agora. E finalizamos aqui a terceira temporada. Eu quero que vocês comentem aí, hein? Vocês acham que finalmente algum time carioca vai ser campeão ou não vai rolar? Vai ser outro paulista ou quem sabe algum time dos Estados Unidos mesmo? Já vai comentando aí enquanto eu vou aqui pra tabela. Entrando aqui, ó, na Conferência Leste, o Palmeiras foi o líder. Santos, Vasco e Fluminense, né? Todo mundo ali, todos os brasileiros ficaram nas primeiras posições. Primeira vez que isso aconteceu, né? E isso se repetiu aqui na Conferência Oeste. O Botafogo foi o líder. Corinthians, São Paulo e Flamengo fecharam ali o G4. Todo mundo vai pro mata-mata então. Bora pra primeira fase aqui do mata-mata. O New York Red Bulls já eliminou o Vasco 2x2, 4x3 nos pênaltis. O Columbus eliminou o Fluminense. O Miami eliminou o Santos. Que isso? O São Paulo eliminou ali o Los Angeles FC. O Seattle Sounders eliminou o Flamengo. E o Corinthians ali conseguiu passar pelo Timbers. Poucos brasileiros conseguiram avançar. Bora pra semifinal que é mais ou menos as quartas. Palmeiras eliminou o Columbus Crew. Vai pra semifinal que é a final, enfim. Vocês já entenderam, né, mano? Botafogo eliminou o Sounders. E o Corinthians eliminou o São Paulo. Ou seja, na próxima fase, olha só. Palmeiras eliminou o Red Bull. Parece até o Paulistão, né, mano? Se fosse o Bragantino ali, seria o Campeonato Paulista com o Botafogo. Porque dessa vez o Botafogo eliminou o Corinthians. Então teremos sim um Carioca na final. Palmeiras e Botafogo. Quem será que levou, hein? Rufem os tambores, 3, 2, 1. Quem foi o grande campeão e foi o Palmeiras de novo. O Verdão é bicampeão. E em três temporadas nenhum Carioca conseguiu vencer, mano. Duas vezes o Palmeiras, uma vez o Corinthians. E bora ver a Copa, que também não teve nenhum Carioca campeão, né? Por enquanto, só o Santos foi campeão aí dos brasileiros. Quem é que foi o grande vencedor na terceira temporada? E foi o Corinthians. Olha só, os paulistas foram muito bem nesse experimento. Corinthians campeão, 2x0 na final. E o Corinthians eliminou ali o Los Angeles FC. O São Paulo acabou caindo pro Sporting KC. Acho que é o Kansas City, né? Nas quartas de final, o São Paulo eliminou o Vasco. O Corinthians chegou a eliminar o Flamengo. O Vasco eliminou o Botafogo. O Santos caiu pro Orlando City. E mais uma vez, o Fluminense não apareceu aqui, né? Não sei muito bem porquê. E dessa vez, o artilheiro foi o Yuri Alberto com 21 gols. O São Paulo tinha ali o Traorel. Vou mostrar quem é daqui a pouco. O Lopes do Palmeiras apareceu por ali, né? O Flaco Lopes. Bo que tava no Vasco. Vou mostrar também. Pedro, Raul, Gabriel, Menino, Arrascaeta, enfim. Os brasileiros dominaram como sempre. E na Copa, olha só. O Barleta do Corinthians, recém-contratado, foi muito bem. 5 gols. Foi o grande artilheiro. E o Corinthians foi muito bem, ó. Felipe Augusto, Renato Augusto, Roger Guedes e o Yuri Alberto também apareceram. Além do Traoré lá do São Paulo. E o melhor jogador da MLS foi o Yuri Alberto do Corinthians. O melhor goleiro foi o Lucas Perre do Botafogo. Tá aí o Yuri Alberto, né? O artilheiro do campeonato. E o melhor time foi anunciado. E dessa vez, galera, parece uma seleção do Brasileirão, tá? Não tem um jogador aí de times dos Estados Unidos, mano. Lucas Perre, Piqueires, Diego Costa, Balbuena, Mike, Bruno Henrique, Gabriel, Gabriel Menino, Danilo Barbosa e Yuri Alberto e Traoré. Todos jogadores aí dos paulistas e dos cariocas. E o Traoré que o São Paulo trouxe é o Lacina Traoré, 22 anos. 79 de over, bom jogador, né? Além do William José, que o São Paulo tinha aqui, não tinha mais nenhuma contratação aí de destaque. Já o Vasco tinha o Gustavo Boll, né? Eu não sei se ele tá realmente no Vasco, eu acho que não. O Barleta do Corinthians, né? Que foi muito bem, tava com 73 de over por aqui. E a grande maioria dos times, galera, tava literalmente igual o começo, tá? O Corinthians, por exemplo, não contratou praticamente ninguém ou ninguém mesmo. E o bom é que eles não venderam também, ó. Roger Guedes continua e o Roberto também. Mas no Flamengo a gente não pode dizer o mesmo. Já não tem Pedro, nem Gabigol. Como sempre, a CPU vem correndo tirar esses caras do Flamengo. Pelo menos o Arrascaeta ficou dessa vez, Gerson, Everton Ribeiro. E o Mengão tinha contratado aqui o Carlos Acevedo, goleiro mexicano de 80 de over. E basicamente foi isso, galera. Os outros times, como por exemplo o Fluminense, não se mexeram, não contrataram. E agora eu quero que vocês comentem, galera, o que vocês acharam desse experimento. Qual foi a sua maior decepção e qual foi a sua maior surpresa aqui nesse vídeo. Comenta aí que eu vou ler tudo e aproveita. Já deixa o seu like no vídeo, confere se você deixou. E também não esquece de se inscrever no canal. Tudo isso é de graça, galera. E vai me ajudar demais. E ó, pra retribuir eu vou deixar agora aqui em cima nos cards. Uma playlist com um monte de vídeos igual a esse aqui que você acabou de assistir. Colocando os brasileiros lá na Europa ou em outras ligas. E também os times europeus ou de outras ligas aqui no Brasil. Então clica lá que eu garanto que você vai achar um vídeo muito da hora pra você assistir. E agora eu vou ficando por aqui. Mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima! E até a próxima!